Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite Não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, fica feita a minha saudação Então, hoje a gente vai continuar falando das regras do futebol, que são as 17 regras E hoje a gente vai falar da regra número 2, que é essencial para o futebol acontecer Que é a bola, regra 2 no futebol de campo é a bola A bola nós sabemos que tem que ser, né, redonda Toda bola deverá ser esférica, ser feita de material adequado Ter uma circunferência de 70 cm no máximo e 68 cm no mínimo Pesar no máximo 450 gramas e no mínimo 410 gramas no começo do jogo Ter pressão equivalente a 0,6 ou 1,1 atmosferas, né No nível do mar, tá ok? Todas as bolas utilizadas em jogos de competição oficial organizada pela FIFA ou confermações Devem conter um dos seguintes logotipos Bom, eu não coloquei os logotipos, gente, porque a gente sabe que no YouTube existem É, não fala? Os direitos, né Então eu não coloquei as marcas por causa disso, tá ok? Cada um dos logotipos ou referência indicada que a bola foi testada oficialmente, né Cada vez que tem esses logotipos na bola Significa que a bola foi testada oficialmente Por isso ela pode estar em jogo E que satisfaz as exigências técnicas definidas Pois respeitam as especificações mínimas estipuladas na regra 2 Que devem ser aprovadas pela International Board As instituições habilitadas a efetuar os testes em questão Devem ser aprovadas pela FIFA, tá ok? Onde a tecnologia da linha de meta foi utilizada As bolas com tecnologia As federações nacionais de futebol pode exigir nas suas competições A utilização de bolas que possuam um destes três logotipos Tá ok? No jogo de competições da FIFA, das confederações ou das federações Nacionais de futebol é proibido qualquer espécie de publicidade comercial na bola Somente o logotipo da competição, o nome do organizador da competição e a marca do fabricante Podem ser postos na bola O regulamento da competição pode impor restrições quanto ao tamanho e quantidade desses emblemas É complicado, né? A gente vê que a bola tem que ser realmente testada Na medida que a gente já falou, né? As medidas mínimas Que ficam entre 70 centímetros e 68 centímetros Pesando de 450 a 410 gramas Tá ok, gente? Na questão, quando que pode substituir uma bola em jogo? A bola é defeituosa, né? Se a bola ficar defeituosa O jogo será interrompido E reiniciado com a bola ao chão Se a bola ficar defeituosa Antes ou no momento da execução de um tiro de saída Que é o início do jogo, né? Tiro de metro, tiro de canto, tiro livre, tiro penal Tiro livre da marca penal Ou arremesso lateral Ou reinício Deve ser repetido Qualquer momento que a bola parar E for reiniciada o jogo Ela pode ser trocada Tá ok? E quando você vê aí o jogo também Sentir que a bola está parada O jogador pode avisar o árbitro Ele para o jogo Vai lá, pega a bola Vê que está ruim E inicia o jogo Com a bola ao chão Tá ok? E um pênalti Ou um tiro livre da marca penal E antes de tocar em qualquer jogador Se a bola ficar defeituosa Se a bola ficar defeituosa Depois da execução para frente De um tiro penal Pênalti Ou um tiro livre da marca penal E antes de tocar em qualquer jogador Se o cara bateu A bola ficou murcha Furou a bola Não tocou nem no goleiro Nem na trave O lance pode ser repetido A bola não pode ser substituída Durante o jogo Sem autorização do árbitro Só com autorização do árbitro Lógico Sempre o árbitro usa do bom senso Né gente? Eles autorizam sempre A troca da bola Tá ok? E terceiro As bolas adicionais As bolas adicionais Podem ser colocadas Em volta do campo Para serem utilizadas No decorrer do jogo Desde que satisfaçam As exigências estipuladas Na regra 2 A regra 2 Lembrando bem Que é a bola Então Estando em conformidade Com a bola Com a regra 2 A bola pode chegar Até 7 bolas Em volta do campo 5 bolas Tanto que forem Tanto que forem Desde que estejam Dentro das condições legais Que a regra Obriga Tá? Sendo sua utilização Controlada Sempre pelo árbitro É isso aí gente A regra 2 Ela é bem mais simples Né? Se trata da nossa Querida bola O que Todo mundo gosta Está aí Regra 2 Do futebol A bola Tá ok? Valeu pessoal Tchau 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 Tchau